MÚSICA Que dia quente, quero álcool pra beber Você é meu drink, deixa eu te provar Você tem gosto de amor e mais, vou viciar E aí galera, deixei tudo pra trás Você me mostrou delírios bons, me ensinou a tentação Canta comigo, no seu jogo de amor eu não irei errar Vou jogar os dados e apostar no teu coração Eu não irei errar Vou jogar os dados e apostar no teu coração Eu vou ganhar, vou ganhar, eu vou ganhar Você me mostrou delírios bons, me ensinou a tentação No seu jogo de amor eu não irei errar Vou jogar os dados e apostar no teu coração Eu não irei errar Vou jogar os dados e apostar no teu coração Eu vou ganhar, vou ganhar, eu vou ganhar Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu vou ganhar, eu vou ganhar, oh não E é sucesso assim, ó Voltar ao passado e te buscar Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar Obrigado.